Prima de festa, ambiente animado e prestigiado. Foi assim a entrega de troféus aos vencedores da etapa estadual do sétimo prêmio Prefeito Empreendedor, realizado pelo SEBRAE. 60 prefeituras participaram do concurso, 37 foram selecionadas, 10 premiadas, incluindo Teresina, na categoria Melhores Projetos. Prefeitos e empreendedores destacaram os projetos que foram motivo do reconhecimento pelo SEBRAE. Esse prêmio eu quero dividir com todos que nos ajudaram a conquistar, em especial pequenos agricultores, que são eles, o alicerce de uma sociedade que coloca aquela comida na mesa. Eu fiz o meu dever, comprei na mão dos pequenos produtores, estimulei a produzir. Eu acho que esse é um exemplo que deve ser seguido. Paulo e Alexandre, parabéns, eles, os produtores e a sociedade. Ganha todos nesse processo. Este ano nós estamos dando continuidade ao nosso projeto com a produção de galinha caipira. E aí nós ganhamos neste ano Prefeito Empreendedor mais uma vez. A partir do momento que você participa de um processo que é capitaneado pelo SEBRAE, já é um sinal de que você tem ideia, tem projetos e está tirando essas ideias e esses projetos do papel, e fazendo acontecer. Então eu quero parabenizar não só aqueles que foram premiados, mas a todos que participaram e que aceitaram participar deste evento, da 7ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor. O próximo passo agora será a etapa nacional do concurso Prefeito Empreendedor. Os piauienses estão de olho no prêmio de destaque em todo o país. Tivemos dois municípios, dois prefeitos já premiados na etapa nacional, nas seis últimas edições que houveram. São 14 anos de evento Prefeito Empreendedor. E agora a gente fica na expectativa dessa premiação. E uma vez vencedor, o prefeito tem a oportunidade de conhecer outras experiências, de trocar ideia com outros gestores municipais, inclusive de uma viagem internacional para conhecer uma experiência exitosa fora.